É, Stephanie chegou e cara, o que eu posso dizer pra vocês que quem já achava ela boa, cara, ela tá demais. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan, que você é a Awakening. Talvez vocês podem ficar em dúvida entre o Albafka ou não, inclusive amanhã deve sair vídeo do Albafka no canal. Tivemos também uma nova tela inicial que eu vou apresentar no finalzinho do vídeo. Então fica aí até o final pra vocês darem uma conferida que tá bem estiloso também. Se não me engano, comemorando o ano novo chinês. E vamos falar um pouquinho agora da nossa protagonista do vídeo, que é a Persephone, cara. É assim, a carta dela aqui tá bem estilosa, aqui eu não curti tanto assim não. Mas aqui já curti pra caramba. Vamos lá olhar aqui os timinhos e vamos ver se não vai ficar muito longo o vídeo. Mas vamos dar aquele resumo do que eu falei no vídeo, avaliando ela no servidor de teste lá da live do Cax. Deu pra compreender aqui bem melhor do que ela faz e vamos lá. Não mudou nada não, aquelas coisas confusas aqui, já tenho certeza do que que é. Vamos lá, aqui então a primeira skill, só deixa eu ver a minha colinha aqui. Primeiro skill é que tem várias coisas, né? É 100% que ela vai causar de probabilidade de marcar, colocar a semente no inimigo, beleza? Então tem que ficar ligado aqui, isso aqui é muito importante. Tem aí level 5, né? Senão vai ficar que nem o meu aluno, level 4, que vive toda hora perdendo a segunda rodada. Lembrando que pra ela causar dano, ela tem que acertar essa skill no inimigo, tá? Outro detalhe também. Essa semente, caso o inimigo faleça com essa semente, ele vai passar pra outro personagem que tá no lado, na direita ou esquerda. No teste que eu fiz, só passou uma vez. Mas lá, não sei se vai ter vezes que vai passar duas, mas pelo menos vai ser transferido essa semente pra alguém da direita ou esquerda. Que eu fiz na aprovação, na aprovação é um pouquinho confuso lá, as speed, beleza? Esse 50% aqui de dano é referente ao dano mesmo que ela vai causar esse segundo percentual. Esse 4%, 3, 3, 2, é o bônus de PV que ela vai ter. Então é 50% mais 4% do PV dela. É a vibe do Aldeba divino, beleza? Mais PV, mais dano também. E esse 90% é o dano que o inimigo, o último percentual aqui, né? 80, 70, é o dano que o inimigo pode armazenar pra ele bater nele mesmo. Então todo o dano que o inimigo causou vai ser armazenado pra ele bater nele mesmo como dano verdadeiro, beleza? Tipo o triângulo lá do cano, fechou? A segunda skill aqui, ela também começa aqui com a primeiro percentual. É referente ao dano que a skill dela vai causar, 140%. Mais o bônus de PV dela, segundo percentual aqui, 4, 5, 6. É referente ao PV máximo dela. Esse 100% aqui embaixo é referente à graminha que ela vai pôr embaixo do inimigo. Uma graminha roxinha, tá? E quando ela ativar, que é referente à skill base. E quando ela ativar essa skill, pra o inimigo sofrer dano, vai ter que acertar essa probabilidade aqui. No level 5, 100% de brotar. Aí o matinho roxo lá vai ficar matinho roxo e dourado dos grãos lá do trigo, sei lá. Beleza? Então é importante também que essa skill esteja na level 5, pra ela não flopar, né? Porque a vez que ela flopar, ela vai ficar sem causar dano. E é isso. Só que, cara, a Persephone, não vou confundir com a Artemis. A Persephone, cara, ela é muito, muito mais que isso. Porque ela misericórdia, velho. Essa skill aqui é demais. Essa skill aqui é demais. Tem uma coisa confusa nessa skill, tá? Quando que ela ativa, quando que ela não ativa, vou mostrar os gameplays pra vocês. Mas, ela é anti-mono hit kill. Que que é isso, né? Mono hit kill. Zoida, Thanatos, Alone, por exemplo. Essa galera que mata em um hit, ela cancela o máximo de dano. Aquilo vai ser 20% do PV máximo do aliado. Então, Thanatos e Alone, cara, contra uma Persephone, vai ficar osso. Talvez vai vir aí pro meta os multi-hicks, o Kano, que já é no meta. O Milo, por exemplo. O Saga Maligno, né? Que causa 10 hits, 5 mais 5. Então, ela não cautela o Saga Maligno. Vai ter gameplay aqui também. Tô apanhando pro Saga Maligno. Inclusive, ela tancou o Saga Maligno, galera. Tancou uns 3 perseguição do Saga Maligno, se eu não me engano. Ela é imortal, velho. Então, ela vai ficar tipo a Debo Divino, transferindo dano pra ela. Desde que o dano capace essa margem aqui. O hit, tá? É o hit. Então, se for vários hits aí, ela não vai ser tão eficiente assim. Beleza? Esses 10% aqui é porque ela ainda gera shield, tá? Então, ela fica gerando shield, né? Ela é igual a 10% do PV inicial dela. Porque ela aumenta o seu PV durante a luta. É do PV inicial. Começou com 200 mil. Ela vai gerar, então, 20 mil de shield, tá? No final da luta, até com 40 mil, 400 mil pontos de vida. Vai gerar ainda 10%, que é o PV inicial dela. Beleza? É que esses 5 aqui, 4, 4, 3. É a quantidade de vezes que ela reativa o shield, beleza? E pra fechar a sua última skill. A skill que ela rouba os pontos de vida do inimigo permanentemente, tá? Então, o inimigo vai ficar com a redução do PV máximo e vai passar pra ela, que não contabiliza pro shield esse PV adicional. Mas, creio eu, que vai contar pro aumento de dano dela da sua skill 1 e skill 2, tá? Que o dano é conforme o PV máximo, porque não tem essa informação, que é do PV inicial na tradução. Fechou? Então, aqui ela inicia aqui arrancando 6%, 8%, 10%. Aqui dá pra deixar uns 3 aqui também, level 3 aqui, também dá pra deixar um level 3 aliado, se sofrer mais de 30% em um único hit, passa para a Persephone, tá? Então, dá pra tancar alguns hits aí, tipo assim, um aliado só vai falecer se ele tiver com 4 hits, se o inimigo dá 4 hits, ele pode falecer nesse level aqui. Aqui tem que ser 5 hits, por exemplo, só pra vocês terem uma referência, tá? Aqui no level 3, que muitos devem par no level 3 e os baleia level 5, então vai ter aqui, ó, level 3, ela vai sugar 8% da vida máxima de todo mundo, ela poderá tirar no máximo 30% do PV máximo do inimigo, então se o inimigo tem 200 mil, poderá chegar até 140 mil e ela para, tá? Mas se for 50%, 200 mil vai pra 100 mil, beleza? Então, isso aí é o primeiro percentual que vocês veem aqui, ó, o primeiro é o que ela surga, segundo é o máximo que ela pode tirar permanente do inimigo, e esse último percentual, 140, 160, é o máximo que ela pode ter de vida bônus, tá? Então, se minha Persephone, por exemplo, tem lá 200 mil, vai aumentar mais 140% da vida máxima dela, que vai dar aí mais 480, 520, alguma coisa assim, acho que é 480 mil, né? Sendo que no level 5, ela pode triplicar o PV inicial dela, tá? Ela tem 200 mil, vai ficar com 600 mil, sugando a vida dos adversários. Então, isso aí é roubadíssimo, roubadíssimo, mesmo que na luta, lá no finalzinho, é, aumenta o dano, né, e tal, mas, pô, o inimigo que não tiver Persephone, cara, o dano, a vida dele vai cair, expincar a Persephone, então, Persephone não, né? Então, é isso, é um pouquinho da Persephone, beleza? Então, vamos agora pra replay da Artemis, depois eu faço uma gameplay pra vocês, já é a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo, que o meu lado tá travando, mas bora lá. Aqui, pelo que eu percebi, não faz muita diferença você usar a June, porque ela já impede o hit kill dos seus aliados, é muito bom, então, você pode usar a June em outro lugar. Como ela tem PV infinito, a Saori vai aparecer que não vai curar nada, aqui eu tava no automático, né, depois foi dado duplo turno pra Persephone, coloca a semente, depois ativa a semente, mas perdi o time, né, fazer o quê? Vida segue, vocês viram que o Saga Maligno deu o kill aqui, né, na Artemis, ó, na Athena. Ih, Athena, Persephone, Artemis, ah, vai ficar confuso, hein? Beleza, marquei aqui, ele marcou minha Saori, tá, mas vocês vão ver o desenvolvimento aí no decorrer da luta. Eu tirei os top, o fail, essas coisas pra valorizar mais aqui, ele resetou minha Athena e ela faleceu, beleza? Olha o PV dela, olha o shield, tá vendo ela gerando shield, ela vai atacar, olha o Saga Maligno pulando nela, Saga Maligno, galera, ela estancou um Saga Maligno. Ativei as sementes, tá vendo, ó, brotou aqui o trigo no Saga Maligno e no Thanatos. Ó, vai estourar ali o Zói no Saga Maligno, vocês vão ver que ele não vai levar a kill e vai passar o dano pra Artemis dele, tá? Deixa eu só colocar a velocidade de 1 aqui. Ah, mas que inferno esse Thanatos, para de tacar, cara, nossa senhora. Ó, vão lá, ó. E olha o PV, qualquer coisa, volta aí, tá, ó. Estourou e foi lá 21 mil na Persephone e ele sobreviveu. Cara, muito top, muito top. Aqui de novo, ó. Depois também, ó, do Thanatos, ele vai tomar o dano, mas a Persephone do cara vai impedir que ele faleça, né? Ah lá, ó, sobreviveu a minha Saori, porque transferiu pra minha Artemis. Meu, como o Saga Maligno é Multi-Rix, né, então o Shun não tancou. Cara, tá assim. Vamos ver como é que vai ser o método aqui, provavelmente, se a Persephone, quem quiser jogar de Persephone, que não vai banir a Persephone, vai fazer um time diferenciado aí, hein? O Zói do Thanatos, véi, não vai servir pra nada, né? Quer dizer, vai servir, mas não vai servir, né? O Thanatos só vai continuar ainda com o seu ataque em área, mas aí vai ter a Saori pra curar, a menos tem uma báfica, né? Olha só, atacando de novo, Saga Maligno. Aí eu escondi, né? Tá doido. Aqui seria o momento do Jami brilhar, né? O Jami com o Persephone. Se vocês cobraram, eu jogo de Jami, hein? Ela vai estourar o carinha depois de ser atacado. Vamos lá, de novo no Saga Maligno. Não estourou ele, transferiu. Olha o ataque da Persephone, tá vendo? 18.000, que sai branco. É o ataque da Persephone depois. Cara, muito show de bola, véi. Muito show de bola mesmo. Mas isso aí, dá pra vocês verem que a Persephone é capaz. Agora nós vamos pra uma gameplay, né? Então vamos para a milionésima vez, nem sei quantas vezes eu já falei milionésima vez nesse vídeo, mas tá tendo muito travamento, além da galera desistir nas gameplays que funciona, ou a galera joga no automático, uma gameplay mó feia. Mas se tiver, pelo menos aqui não tá no automático, mas se tiver no automático também. Vai, pelo que parece, vai galera. Nossa, mas a galera aqui não tá jogando. Ah, pelo menos ele fez alguma coisa, né? Uma dúvida que ficou aqui é... Será que ela impede de hit kill se ela virar a flagela igual é aqui? É mesmo, hein? Cara, comandante Pandora? Vamos ver se ela vai anular o dano aqui. É, não anula o dano, né? Então já descobrimos um cauta da Persephone, né? Comandante Pandora, que normalmente é bem banida, né? Mas vida segue. Aqui o cara, ele não tem muito dano alto com um hit, então a Persephone nessa parte de proteger o aliado, ela vai ficar ineficiente, mas se fosse um DG, né? Se tivesse lá o Ophel com o Doku, que arranca mais de 50% da vida, ela já poderia arrancar aí, né? Então bora lá. Aqui, velho, independente se travar, travar, porque tá tenso, tá tenso. O negócio aqui já tô... A gravação do vídeo tem uma hora já. Uma hora. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos aqui nela. A gente vai colocar aqui no Ophel. Deixa eu ver aqui. A gente vai... Problema aqui, ó. Aí já tem uma Zika. Não tem ninguém que cause dano, só tem o Ophel no time do inimigo. Que loucura. Então a gente já vai usar o ataque em área aqui mesmo. Não deve causar muito dano ali no Camus, imagino eu também. Então vamos colocar... Então vamos colocar... Ah, vamos colocar nela mesmo, porque... Ela vai ficar tankando os outros inimigos, então o Thanatos tem que marcar a Persephone, né? E se esconder... E é isso o cara esconder? Ah, enfim, vida segue. Só se for Saori tirar aí da visibilidade, se não, o negócio vai ficar punk aí. Beleza. Agora vai falecer ali. Ah, o lance vai ter que ficar atacando o Persephone. Não, você pode atacar alguém assim. Fica atacando um por um e tal. Ih, já vai falecer já. Faleceu. Enfim, agora a gente só tem o Thanatos aí, né? Pra jogar. Deixa eu ver, já tem os brotinhos aqui, né? Amarelo, como vocês podem ver. Eu posso colocar no Camus também, né? Vamos ver se eu já coloco no Camus aqui. Deixa eu perder minha vez aqui. Deixa eu perder minha vez aqui. Pô, isso aí é um time bem interessante, né? Mas aí se eu tivesse, tipo, um Yoga Divino, poderia neutralizar o time do oponente inteiro, né? Esses times que só tem um atacante é foda, né? Mas infelizmente meu time não está favorável pra essa situação também. Coloquei aqui. Vamos acertar aqui. O Thanatos rebentando a nossa vida aí também. Com o Camus. Ah, beleza, ó. A próxima vez o Shun aqui já vira lenda. Nessa luta, por exemplo, a Persephone foi meio inútil, né? Diga-se de passagem. Aí, ó. Roubei mais vida, né? Dos inimigos. Roubadíssimo. Viu? Ela ainda causou um daninho, Lero Lero, mas causou, né? Ó, vamos ver o Orfeu agora, ó. Mas por que não atacou o Orfeu, hein? Por que que você não atacou o Orfeu? Deixa... Com dúvida não, hein? Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui. Vamos finalizar o Shun aqui. Nem precisar finalizar o Shun porque a Persephone está aqui em área, né, imbecil? Então, beleza. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa. Ó, já dei semente em todo mundo aqui, ó. Vamos botar semente em todo mundo. Vamos atacar aqui também. Beleza, ataque em área. O Doku não vai tomar nada de dano, que ele só buffou até agora, a menos que ele ataque agora, né? Beleza, ele atacou. Então vai devolver o dano nele aí, ó. Viu, devolveu 15 mil, que foi o que ele foi capaz de causar dano, né? Ou a semente está contando a partir do momento com o ativo? Não. Acho que não. Vamos ver agora o Orfeu se vai devolver o dano nele. Será que é só quando o inimigo ataca que ele sofre dano? E até com essa dúvida aí, né? Mas enfim. É, mas será que é só quando o inimigo ataca? Aí fica essa dúvida. O cara aqui fica jogando igual um imbecil aqui, ó. Com a Persephone. Acho que ele nem sabe o que ela faz, tá jogando. Assumiu aqui, ó, do Orfeu. Ou será que o chum purificou? Né? Mas enfim, vamos ativar aqui. Cresceu de novo. Ó, será que o chum purificou? Dizem que era impurificado. Vamos ver aí se o cara vai desistir antes, depois do próximo. Ó, vamos ver se ele vai... Ah, não finaliza ela não, velho. Não finalizou, hein? Roubadíssimo. Roubou vida, roubou vida. Vamos ver agora o Orfeu. Agora ele ataca. Aí, ele causou dano agora. Agora eu não sei se o dano foi porque ele atacou ou se ela realmente não ataca galera passiva, né? Mas enfim, depois... Depois... Eu vou... Cara, o problema que é testar com essa galera aqui é foda, testar com essa galera aqui, a Persephone. Isso aí fica uma dúvida, a gente vai ver isso aí em breve, né? No DG. Mas isso aí foi um pouquinho da gameplay da Persephone. Já vou lançar pra vocês porque o vídeo já tem aí uma hora e meia. Agora vamos conferir a tela inicial do jogo. Então, tirei aqui o som da nova tela inicial. Como vocês podem ver, já mostra aí algumas skins que temos já comemorando o Ano Novo Chinês, como o Kiki, o Doku, temos o Shiryu lá no fundo. E será que é uma possível nova skin da Saori? Cara, nova skin da Saori, fala sério, né? Saori já tem muita skin. Mas enfim, o que vocês acham da Saori aí com sainha e o vestidinho tipo da Yuzu Hiha do Ano Novo Chinês também? É uma temática que eu gosto pra caramba, onde valoriza mais o vermelho. Comenta aí se você curtiu. Inclusive, já tem um vídeo no canal falando sobre easter eggs, sobre possíveis skins e também personagens que já estão no jogo e ainda não foram lançados. Se você não viu esse vídeo, vou deixar nos cargos também. E se você já estiver vendo esse vídeo no dia posterior, provavelmente já saiu o vídeo do Albafka, 6 motivos para investir no Albafka. Se você ainda está em dúvida se vai pegar o Albafka ou não depois de ver essa gameplay da Persephone, cara, eu acho o Albafka ainda uma boa opção pra várias contas. Ele tem uma estratégia diferente que é a da Persephone também. Então, dá uma olhada lá no vídeo que eu vou deixar nos cargos também se já estiver postado, pra vocês verem o que eu tenho a dizer sobre positivo do Albafka, beleza? Mas claro, esses são os vídeos solos, né? Tanto do Albafka quanto da Persephone, que eu já tenho aí no canal. Eu vou trazer um vídeo do que eu achei sobre os dois e qual que vale mais a pena. Esse aí é assunto para os futuros vídeos, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter outros cargos, vai ter esses aí na tela. Eu aguardo vocês no próximo vídeo ou live. Link na descrição do canal de lives, hein? Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho